Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Gente, eu tô gravando esse vídeo bem rapidinho, deixa eu ver que horas são. São 6 e 11, geralmente eu não coloco vídeo esse horário, mas é um vídeo que eu tô devendo a algumas das meninas aqui do nosso canal. Então, gente, mais uma grávida. É, mais uma grávida. E essa tá grávida do quarto filho, gente. Vê se pode. E depois a pessoa fica romantizando a maternidade. Ah, minha filha, me poupe, se poupe, nos poupe, né? Mas o que esperar, gente? De uma pessoa que vive pedindo, né? Vive pedindo. É complicado essas coisas, né? Então, gente, a mulher está grávida do quarto filho, abre vídeo dizendo que é a coisa mais... Quem vê, pensa que a vida dela é boa, né? Porque imagina, gente, a pessoa não tem muitos recursos, porque ela não tem. E se enchendo de filho. E tem outra, gente. A pessoa só tem apenas 24 anos. Imagina, eu acho que quando ela tiver 30, ela vai ter 10, né? 10 filhos. Não sei não, viu, gente? É cada coisa. E depois tem gente que ainda diz assim... Ah, mas a gordinha fala de todo mundo. Eu falo quando merece. Quando merece elogio, eu também dou, gente. E quando eu estou errada, eu vejo uma aqui e digo, olha, gente, foi assim, assim, assado. Então, o nome do canal dessa criatura, gente, é a Lady Santos, né? Muita gente não conhece. Eu não sou inscrita dela, mas de vez em sempre o YouTube me recomenda os vídeos dela. Não sei por quê. Uma vez eu cliquei lá e depois que eu cliquei, gente, de recomendado, todo dia, quase todo dia, vem vídeo dela. Vem vídeo dela pra mim do Arco da Velha. Ai, ai, sei não, viu, gente? Então, tá grávida. O marido é um bunda de preguiça. E ela fica aí, ó, romantizando a gravidez, né? É complicado, gente. É muito complicado. E depois vive com aquele mimimi, dizendo que sentiu do aqui, por isso que sabia. Que agora vai ser dois casal, que venham dois casal. Ah, me poupe-se, poupe-nos, poupe, né? Primeiro que ela não é uma boa mãe. Ai, tem gente que diz que ela cuida bem das crianças, mas eu te garanto que ela não cuida. Tenho certeza absoluta que ela não cuida. Mãe paciência, né? Essas daí que acham que ela é uma boa mãe, com certeza, são uma péssima mãe e ficam defendendo. Gente, eu não defendo uma pessoa que não merece ser defendida. Não mereço. Não, não defendo. Por quê? Porque não defendo. Eu vou defender o que não presta? Ah, me poupe, né, meu filho? Ai, é complicado, gente, essas coisas. Nossa, tem gente que diz assim, por que que você fala tanto complicado, gente? É porque quando eu quero dizer umas coisas, não posso, sabe? Aí eu digo, gente, é complicado. Por quê? 24 anos e grávida do quarto filho. E mimizenta, gente, desorganizada, que só ela. Não é uma pessoa limpa, não é organizada, não cuida bem dos filhos. Ela finge que cuida, né? Mas não cuida. Eu não acho que aquelas crianças sejam bem cuidadas. E agora, né, a espera do quarto. Daqui a pouco vai ser o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, décimo. Aí por aí vai, né? É igual aquela tal de Lara Ferreira. Pensa numa mulher sem conteúdo, gente. Só vive mentindo que tá fazendo teste de gravidez. Dizendo ela que não toma anticoncepcional, né? Que vai ter filho até não querer mais. Pois ela tem, ó. Que depois ela vai sofrer as consequências, né? O útero vai ficar igual um papel fino, né? Uma paciência. Cada um sabe de si. Gente, eu vou terminando aqui, tá? Bem rapidinho. Um beijão. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, tá? Que Deus abençoe a todo mundo. Tenham todos um ótimo final de semana, tá? E não esquece de dar o joinha pra fortalecer o nosso canalzão, tá? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Beijão no coração de todo mundo. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.